Olá, então estamos iniciando mais uma semana, queria ter começado a gravar mais cedo, mas gente, eu tô tão empolgada hoje, tão produtiva, tão cheia das coisas que eu, tipo, meio que esqueci, mas tudo bem. Ok, hoje eu já consegui estudar, consegui ler um artigo que o professor pediu, fui na terapia, passei na minha dermatologia, ela me separou uns produtinhos novos pra eu testar, que eu inclusive amei, 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 muito obrigada. Aí vim pra casa, almocei, já resolvi mais um monte de coisa, de escala, de liga, de estágio, de várias coisas, e essa minha semana vai ser toda assim, toda cheia de coisas, e eu quero tentar compartilhar tudo com vocês. É, agora, uma e meia, começa meu estágio da tarde, né, meu ambulatório da cardiologia, que eu amo! Então, mas eu vou lá, ver os pacientes, e depois eu venho pra casa, e a noite tem o poli, e gente, é... Vamos que essa semana vai ser mara, eu tô empolgada. Meu Deus do céu, parece até que é tipo, vai ter uma coisa muito maravilhosa mesmo. É isso aí, essa semana, estou empolgada, estou me sentindo muito melhor da gripe, então acho que isso é o principal ponto de eu estar me sentindo muito, 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 muito melhor. Tô amando essas trocinhas de cabelo, enfim, mas acho que o principal mesmo é que eu tô me sentindo muito melhor da gripe, e aí eu tô tipo, eu tenho energia, eu tenho energia, eu tenho energia, eu tenho energia, daí eu quero fazer tudo. Mas vamos lá, né, vamos que essa semana... Ai, que hoje ainda é segunda, mas tem muita coisa pra fazer. Hello, pessoas! Estou saindo, quer dizer, já saí do ambulatório faz 23 minutos, estou no trânsito, eu odeio trânsito. Gente, é sério, mesmo os outros dias que eu saí, esse horário, 6 horas, não foi tão ruim quanto hoje, de verdade. Tá muito péssimo. Só pra vocês terem uma ideia, que eu mudei de caminho 3 vezes, 3 vezes. Esse eu sei que é o melhor caminho quando tem trânsito, mas eu sempre testo os outros, tipo, porque eu consigo sempre vir parar nesse de alguma forma. Aí eu fico testando os caminhos, aí tipo, tava impossível, eu ia demorar pelo menos uns 40 minutos pra chegar em casa pelos outros caminhos, e esse eu acho que vou demorar uns 30. Mas ok. E gente, eu demoro, sem ter trânsito, 8 minutos. 8. Ave Maria. Ai, ai. Bom, gente, cheguei em casa super e peru, ultra power tarde. E... Aí... Só deu tempo de comer, eu fiz uma crepioca, inclusive tava muito boa. É... Fiz uma crepioca com queijo e peito de peru. E aí já fui pro poli. E cheguei do poli, só deu tempo de comer de novo, tomou banho. E pra não dizer que eu não fiz nada, nada, eu organizei os armários do meu banheiro, porque estavam numa zona absurda. E hoje eu passei na minha dermato e ela me deu muitas amostras pra testar. E aí eu precisava organizar as que eu já tinha e tal, e ver o que que tinha lá, tirar as coisas vencidas. E porque às vezes, tipo, eu não gosto tanto de uma amostra, aí eu paro de usar e ela vence. E aí tomei banho, passei um creminho que ela deu hoje pra testar, e agora dormi, porque amanhã o ambulatório começa bem cedo. Olá, estou aqui já vendo se tem pacientes. Tenho que colocar o jaleco. Gente, tá um dia a coisa mais linda desse mundo, vocês não estão entendendo. Tá tipo céu azul, friozinho, sério, tá muito bom. Bom demais, bom demais. Hoje acaba cedo aqui, mas eu combinei de ir no centro com a minha cunhada, de novo. Enfim, a gente tem muita coisa pra resolver, eu tenho que comprar um presente, várias coisas assim. E de começar de novo meio de meio, então eu vou ter que almoçar bem cedo. Já tenho os pacientes. Daqui a pouco vamos começar. A gente espera ter um paciente pra cada uma, aí a gente começa todo mundo junto. Porque é por ordem de chegada, né, e às vezes, tipo, ah, se você chama o meio sim, daí ele já chama o meio. Aí a gente sempre espera pra começar todas juntas. E também porque o doutor tem que ter chego, né, aí a gente espera um pouquinho. Ai, gente. Que preguiçinha, boa, assim, tô tão, tipo, hum, meu chá. Trouxe chazinho, vou tomar agora. E é nóis. Oi, Chu. E que bonitinha você. Esperando, né, Chuzinho, pra começar o ambulatório. Vamos ver muitos babes hoje, né? Hoje é o dia dos babes. Olá! Então, gente, já cheguei. Descansei, comi, fui treinar. Agora é tendo a hora já de comer o pós-treino. Comer dois ovinhos, água de coco e chá. Tô me recuperando aí, né, da vida e tal. Agora eu vou escrever uma carta de motivação que eu tenho que mandar pra um negócio lá. E aí eu vou estudar o assunto de amanhã. E eu quero mostrar algumas coisinhas pra vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho do meu estudo e tal. Eu acho que pode ser legal, né? E tô tentando ser mais presente no Instagram também, que eu tava bem ausentezinha no Instagram. Mas, né, a gente tenta. Não é, não? Gente, vou começar aqui. Peguei uma folha, sempre escolho as canetas. E abri aqui a aula da Metzell. Essa aula é bem curta, ela tem 33 minutos. Tá, tem aulas mais curtas, mas essa aula tá relativamente curta. Mas ainda assim, eu costumo assistir na velocidade 1,5 ou 2, porque eu não tenho muita paciência. E aí, se tem muita coisa pra escrever, eu pauso o vídeo, reduzo a velocidade e vou dosando conforme o que tem pra escrever. Mas, essencialmente, é isso. Eu separo as canetas, pego uma folha. O iPad tá aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre estudar, sobre se vale a pena comprar o iPad pra estudos. Já tá aqui no canal, então, se você quer saber, né, por que eu tô usando folha, por que eu não tô usando iPad. Enfim, eu fui muito sincera nesse vídeo e vale a pena assistir. E tô usando o iPad pra estudar, sim, mas não aí na hora da videoaula. E aí, lá vocês vão descobrir motivos, né? E é isso aí. E aí Tchau, tchau. 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 sobrevivendo. Daqui a pouco eu vou lá fazer minha unha e depois tenho que comprar um presente que eu não consegui comprar ainda, que eu já falei pra vocês desse lote, esse presente várias vezes, mas eu não consegui comprar ainda. E hoje vai. Eu não tenho mais opção, é hoje e hoje. Olá! Eu fico sumir o dia inteiro, mas agora que estou chegando em casa com o papai, né pai? A gente foi numa palestra de sobremarketing, numa palestra sobre marketing médico lá na CID, né? Se interar sobre o tema muito importante, né papai? Gostou das palestras? Adorei! É isso aí gente, daqui a pouco eu converso com vocês, mais um pouco. Hello, olá, tudo bem com vocês? Então, nossa, nunca apareço aqui de batom, tô até me achando meio estranho, com a boca enorme. Enfim, deixa eu pensar. Ah tá, a hora de tarde foi bem tranquilo, teve pouco paciente, hoje os pacientes faltaram, infelizmente, né? Mas acontece. Aí foi bom porque a gente teve bastante tempo pra discutir, a gente discutiu endometriose hoje com o doutor. Foi muito bom porque endometriose é um troço meio assim obscuro, sabe? Tipo, não tem muitas coisas comprovadas sobre ainda. Mas enfim, não vou entrar no mérito. E aí fui treinar depois, treinei superiores, foi ótimo lá na Sunnit, que eu sempre falo pra vocês, né? E aí depois vim pra casa, tomei banho e fui pra palestra com meu pai, que também foi muito legal lá na CIG. E agora eu vou estudar um pouco de epilepsias pra amanhã. Vou deixar o material separado porque amanhã de manhã tem o ambulatório da pneumo e a tarde da neuro, então vou deixar tudo prontinho só pra não me incomodar amanhã cedo. Tô rindo, né? Mas vocês nem sabem o que me aconteceu. Peguei uma banana pra comer no caminho e a banana foi podre. Eu não vi. Que legal! Daí agora tô aqui com meu chazinho e acabei comprando um pão de queijo aqui na cantina da faculdade pra não ficar sem comer nada. Tô aqui abrindo o sistema e vou começar a atender, pinal no page. Olá, gente! Nossa, eu nem tive tempo de piscar hoje. Foi um dia, assim, loucura total, completa. Eu não parei um segundo. Vocês podem ver, tipo, tô acordada até agora. Tá aqui a sexta, mas tipo, amanhã eu vou viajar, então... Meu, eu tô acabada. Teve o ambulatório da tarde, foi tranquilo até, só que foi bem, tipo, não parei, sabe? Foi um paciente atrás do outro, depois já teve a discussão e o ambulatório terminou exatamente no horário da reunião da liga de medicina do esporte. Então, tipo, eu só subi as escadas e fui pra sala de aula, nem comi nada. Então, tipo, eu fiquei do almoço até 7h40 da noite sem comer nada, que eu não acho muito bom. Eu acho bem péssimo, na verdade. Aí, tá, a reunião foi muito boa, bem produtiva, assim, o pessoal deu bastante ideia. Acho que o pessoal vai ficar bem engajado esse ano, que é ótimo. Pra quem não sabe, aí, acho que eu não sei se eu já contei isso pra vocês também. Eu sou coordenadora, uma das coordenadoras, né, da Liga Acadêmica de Medicina do Esporte Exercício da Univille. Muito feliz por isso. E... Saí da reunião e fui pro cross. Aí não me matei, porque não quero ficar muito dolorida amanhã. Fui mais tranquilinha, mas deu pra cansar bastante, fiquei suei bastante. Cheguei em casa, comi um temaki maravilhoso, inclusive nem sei de onde era, porque foi minha cunhada que pediu pra mim. E... Comi antes do cross também, comi uma torta low carb, meia pedaço de torta low carb e uma colherada de um bolo low carb também. Porque eu não quis comer muito, porque senão depois... Eu ia ficar muito enjoada fazendo cross. E aí, vim pra casa tomar banho, fazer as coisas, até separar tudo que precisava pra amanhã, agora que eu deitei. E agora que eu tô vendo vocês, que eu tô sem brinco, eu preciso colocar os brincos, porque eu tenho furos recentes. Principalmente que o terceiro furo é bem recente. E eu não gosto de ficar sem brinco, porque tem sensação que vai fechar. E eu tirei pra tomar banho, pra lavar a orelha e tal. Ai, esqueci de botar. Vou ali colocar agora. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando dos vlogs, tá? Sei que eu não costumo dar tchau aqui pra vocês, mas de vez em quando eu venho aqui conversar e dou tchauzinho. É isso. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também deixar um comentário aí, me contando, dando a sua opinião, dizendo o que vocês querem ver aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.